E gente, a campanha de vacinação contra a gripe foi ampliada a partir de hoje em todo o estado para toda a população a partir dos seis meses de idade, viu? A Melissa Alcântara traz as informações das regiões Oeste, Noroeste e Paulista. Bom dia, Mel. Oi, Jéssica. Bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, aqui em Rio Preto, a vacina está sendo aplicada nas 28 unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã até as quatro e meia da tarde. A gente está aqui com a gerente de imunização, Michela Dias Barcelos, e ela vai explicar para a gente direitinho por que a vacina é liberada nesse momento para todo mundo. Michela, bom dia. Bom dia. Nós estamos nos aproximando da finalização da campanha, depois de um período de prorrogação, e a orientação do Ministério do Estado é que os municípios que tenham doses disponíveis possam estar oferecendo para pessoas que não se incluíam nos grupos prioritários, mas podem se beneficiar e muito da proteção que essa vacina vai conferir contra os três vírus de influenza que tem na composição da vacina 2022. Tem alguma contraindicação? A vacina contra a gripe é muito tranquila, né? A contraindicação é só pessoas que tiveram em alguma dose manifestação anafilática ou anafilaxia algum produto que tem na composição da vacina. Então, basicamente, todas as pessoas que estão acima de seis meses podem receber a vacina. Apesar da ampliação, eu gostaria de reforçar que quem faz parte dos grupos de risco, crianças, gestantes, idosos, pessoas com comorbidades e não se vacinaram, procurem uma unidade. Nós estamos num período de maior circulação desse vírus, nós temos visto as emergências lotadas, não só de covid, mas de outros vírus respiratórios, e essa proteção é muito importante. Como é que ficou a cobertura com relação a esses grupos prioritários? As pessoas tomaram as vacinas? Infelizmente, não. Essa cobertura desse ano é até pior que a do ano anterior. Nós estamos com uma meta geral de em torno de 60%. O público que teve maior adesão foi dos trabalhadores da saúde, com cerca de 74%. Em outros grupos, como de crianças, mulheres grávidas, a gente chegou perto dos 50%. Então, isso é um alerta. É uma vacina muito importante todos os anos. A gripe não pode ser banalizada como uma doença que não causa problemas, além de causar muito transtorno, sintomas são muito intensos, deixa a pessoa muito debilitada, ela pode sim causar complicações como pneumonias, que requerem internação hospitalar e um risco grande de óbito. Às vezes, a pessoa está assistindo a gente e não está dentro do grupo prioritário, mas ela se imunizando, ela diminui também a circulação desse vírus? Como é que funciona? Além do benefício individual, a gente pode ter aí o benefício dessa pessoa não contrair a doença e, dessa forma, não colaborar para a sua disseminação. Então, quanto mais pessoas vacinadas, a gente tem também o benefício coletivo. Então, por isso que é tão importante a gente aproveitar esse estoque de vacina nesse período de maior circulação, trazendo benefícios para a pessoa vacinada, para os seus contatos familiares, colegas de trabalho e todos que eles têm contato no seu dia a dia. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Em Presidente Prudente, a população também pode procurar as 27 unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Já a cobertura vacinal em Prudente também está baixa. Com relação aos idosos, por exemplo, não chegou a 60% e, com relação às crianças, não chegou a 40%. Agora, em Araçatuba, a cobertura, de modo geral, está ali em torno de 40%, ou seja, é entre as três cidades da nossa região, entre as três maiores cidades da nossa região, é a situação mais preocupante e, talvez por isso, por enquanto, ainda não está liberada a vacina para todo mundo. Jéssica. Tem essa questão do frio, da chegada do inverno aí, né, Mel? A gente sabe que os resfriados acabam se intensificando nesse período do ano, então, Rio Preto e Prudente já podem se imunizar e, Araçatuba, vamos aguardar aí, que logo, logo libera também a vacina da gripe para todo mundo. Obrigada, viu, Mel, pelas informações. Obrigada, viu, Mel, pelas informações.